Ela Só Promete Ela Mente Bem Demais Quando Eu Peço Um Beijo E Me Promete Meia Noite Eu Dou Ela Tão Esperta Faz Um Tipo Preguiçoso Perna Bem Aberta Dança O Certo E Gostoso Quando Eu Apego Isso Promete Outra Noite Amor Outra Noite Amor Outra Noite Amor E A Só Promete Ela Quer Se Derreter Junta A Minha Fome E A Vontade De Comer Quando Eu Choro E Chamo E Se Despera Meia Noite Eu Vou Quando Eu Peço Um Beijo E Me Promete Meia Noite Eu Dou Quando Eu Apego E Só Promete Outra Noite Amor E Se Derreter Sou Meia Noite So Meia Noite Sou Meia Noite Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vem pra mim Vem pra mim Mais difícil que eu é te esquecer No instante em que eu preciso dizer Vem pra mim 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 A madrugada só mentiu Dizem que o amor é frio Vem pra mim Eu só sei dizer que sinto muito agora Se lancei aquela madrugada fora Eu sei que a gente foi incompetente pra se amar E nunca mais vou arredar o que rompeu Eu não vou dizer que a culpa foi do dia E não vou dizer também que eu já sabia Não vou pensar em dar um jeito não Porque o amor perfeito foi desfeito sem perdão Pra nós não volta não Eu chorei ao ver o que deixei fugir Como foi que a gente pôde permitir E agora a cidade é um filme que eu já vi Minha sombra vagueia triste por aí Eu não vou dizer que a culpa foi do dia E não vou lembrar que tudo prometia Eu não vou saber achar um jeito não Porque o amor perfeito foi desfeito sem perdão Pra nós não volta não Pra nós não volta não Não volta não Pra nós não volta não Não volta não Pra nós não volta não Não volta não Eu vou dar A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 NACHO 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 Nunca se viu 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 Nossos Nunca se viu 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 Nunca se viu